Hum... Infelizmente, os acidentes de automóveis já levaram à morte muita gente no Brasil e no mundo. Houveram décadas que era comum perdermos artistas, cantores, atores, atrizes, personalidades vítimas de acidentes automobilísticos. Confira então nesse vídeo 12 famosos do Brasil e do mundo que infelizmente partiram após um acidente de carro. Mas curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social, todo seu, começando. Oi gente, vamos relembrar 12 famosos do Brasil e do mundo que partiram vítimas de acidente automobilístico. Começando pelo ator da Globo, da Manchete, de várias novelas que encantaram o Brasil, Alexandre Lipiani. Ele faleceu super jovem, aos 32 anos de idade. Ele morreu dia 24 de maio de 1997, quando retornava ao Rio, após passar um fim de semana no interior. O carro do ator bateu em um poste. Ele participava da novela Chica da Silva, da TV Manchete, e acabou sendo homenageado no final dessa história. Mas claro, muita gente lembra dele com muita saudade. Tem mais, tem talvez um dos maiores ídolos da história do Brasil, o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, que faleceu super jovem no dia 1º de maio de 1994. Muita gente sabe dessa história. O Brasil chorou, o Brasil foi às lágrimas durante uma semana, e até hoje muita gente não esquece quando ele bateu seu carro numa curva no GP de Imola na Itália. Bom, até hoje, Ayrton Senna é considerado um dos maiores brasileiros de todos os tempos e é exemplo pra muita gente. Que pena, que acidente pra nos deixar tão tristes. A lista prossegue. Tem outro nome. Tem o Chico Sais, músico, cantor, compositor, criador do Mang Beat, sucesso na década de 1990. Pois é, mas ele faleceu num fim de tarde, dia 2 de fevereiro de 1997. Ele dirigia o carro de sua irmã entre Recife e Olinda e infelizmente acabou batendo em um poste. Ele foi levado ao hospital, mas faleceu aos 30 anos de idade. E até hoje é considerado um dos maiores nomes da música pernambucana. E sua influência na música brasileira prossegue até hoje, mais de 20 anos após a sua morte. Um grande nome da nossa música. O Claudinho era o companheiro do Bochecha, conquistou o Brasil lá nos anos 90 e até hoje, suas músicas são cantadas. Mas infelizmente, após um show na cidade de Lorena, em São Paulo, o cantor resolveu ir dirigindo seu próprio carro e perdeu o controle em Seropédica, interior do Rio, dia 13 de julho de 2002. O cantor acabou falecendo super jovem, 26 anos, e até hoje suas músicas são cantadas por muita gente. Quem nunca cantou Claudinho sem bochecha, bochecha sem Claudinho? E claro, a gente ficou, foi na saudade. Outro grande nome do Brasil que também faleceu em um acidente de automóvel foi o cantor sertanejo Cristiano Araújo. Ele faleceu no mesmo dia em que fez um show em Tubiara, interior de Goiás. Quando chegou em Goiânia, o seu motorista perdeu o controle do seu carro. Ele acabou falecendo dia 24 de junho de 2015, aos 29 anos de idade. Com ele estava sua namorada, que também acabou falecendo. Cristiano é considerado um dos melhores cantores da última geração dos cantores sertanejos aqui no Brasil. E com certeza tem muitos sonhos ainda pela frente. Outro acidente de automóvel o levou um dos maiores ídolos da música popular brasileira. Gonzaguinha, cantor, compositor, filho do nosso eterno Luiz Gonzaga, o Gonzagão. O cantor faleceu aos 45 anos. Com uma agenda de shows lotada, ele acabou saindo de um show no interior do Paraná para Foz do Iguaçu, onde pegaria um avião até Florianópolis. Mas, infelizmente, acabou perdendo o controle do carro, bateu e faleceu dia 29 de abril de 1991. Trinta anos se passaram, mas o Brasil ainda não deixou de acreditar nas músicas do Gonzaguinha. Grace Kelly era uma atriz americana, nascida na Filadélfia, mas que conquistou o mundo com vários de seus filmes. Faleceu super jovem. Aos 52 anos, ela morreu durante um acidente de carro na cidade de Monte Carlo, no Principado de Mônaco, na Europa. No dia 14 de setembro de 1982, ela perdeu o controle do automóvel e ele caiu em um desfiladeiro. Infelizmente, uma das atrizes mais lindas da história do cinema nos deixou, e a Europa inteira, os Estados Unidos inteiros, lamentam até hoje essa morte precoce de uma grande atriz. Já essa é, muita gente com certeza lembra da década de 80 dos festivais, da música Porto Solidão. Pois é, o cantor também faleceu vítima de um acidente de automóvel aos 40 anos. Ele perdeu o controle do seu carro, um escorte, na cidade de Ourinhos, interior de São Paulo, dia 29 de março de 1993. Foi socorrido, mas infelizmente acabou falecendo. Houve uma verdadeira comoção nacional, já que Gessé era considerado um dos melhores, maiores, um dos grandes sucessos daquele ano. Pois é, partiu super jovem. Quem também partiu jovem foi o João Paulo, que fez dupla com o sertanejo Daniel na década de 1990. Em 12 de setembro de 1997, João Paulo estava retornando de um show no interior de São Paulo para sua cidade natal, Protas, onde também morava o cantor Daniel. Ele acabou perdendo o controle do carro, batendo e infelizmente não resistiu aos ferimentos. Claro, muita gente, principalmente os amantes da música sertaneja, lembram com muita saudade de João Paulo. E claro, sua música vai ficar marcada. Lady Di, ou a princesa Diana, princesa de Gales, nos deixou num fim de semana bem triste, em 31 de agosto de 1997, aos 36 anos. Ela foi perseguida pelos paparazzis na cidade de Paris, lá na França. Pois é, nos anos 1980, 90, ela era e até hoje é considerada uma das mulheres mais lindas e carismáticas da história, não só da Inglaterra, como do mundo. E muita gente se pergunta, se não tivesse acontecido aquele trágico acidente, como estaria a nossa Lady Di, a nossa princesa de Gales, princesa do mundo. Retornando ao Brasil, a gente vai relembrar uma das maiores cantoras da nossa história, aqui desse país tupiniquim. Maísa, ou Maísa Matarazzo, que faleceu super jovem aos 40 anos. Um triste dia. Ela acabara de participar do casamento de um dos seus filhos e faleceu dia 22 de janeiro de 77. Após deixar o casamento em Niterói, ela se dirigia para sua casa, em Maricá, interior do Rio, mas se envolveu num acidente de carro na ponte Rio-Niterói e acabou falecendo. Até hoje, é considerada uma das maiores vozes de nossa história. Tem várias músicas dela aqui no YouTube, vai lá conferir. Paul Walker foi um ator que conquistou o mundo vivendo o Brian de Velozes e Furiosos, entre outros papéis do cinema. Mas no dia 30 de novembro de 2013, o mundo dos amantes dos carros, dos amantes dessa série de filmes, ficaram um pouco mais tristes. É que ele sofreu um acidente, bateu de frente com sua Ferrari, em 30 de novembro de 2013, aos 43 anos. A música, em sua homenagem também aqui no YouTube, é uma das mais tocadas da história e mais vistas aqui na plataforma. E aí, gostou do vídeo? Quer aproveitar para mandar a sua mensagem para alguns desses nossos ídolos aqui no vídeo? Quer aproveitar para pedir a sua sugestão? O que é que a gente pode ouvir aqui no Bloco Social? Quero ouvir somente as músicas, os fundos musicais? O primeiro link segue na descrição. Bloco Social, tchau, tchau!